A Tchuin, a Tenera, a Vestrom preta e amarela, de tanto tirar de giro, o pneu ficou careca. Mano, como que é essa fita, velho? De tanto tirar de giro, o pneu ficou careca. Salve, rapaziada! O Gumi grau aqui, começando outro videozão pra vocês. Tamo aqui com esse foguetão, mil cilindradas, Vestrom preta e amarela. É aquela mesmo, família, da música aí que vocês acabaram de escutar eu cantando. Não canto muito bem aí, mas deu pra entender qual a música que é, né? Família, vamos dar um treino aqui nela. Não garanto nada, mano. Não vou falar que eu vou lançar logo os grausão brabo. Tem que acompanhar o video. Acompanhe o video até o final. Porque, mano, esse é o primeiro, vamos supor, o primeiro treino de grau com ela. Já andei na moto, mas nem pindei nenhuma vez. A moto, tipo, é 0km. Se liga aqui, ó. Mano, não é só mexe com os bagulho novo. Dkm, mano, isso aqui não é o km, não. Aqui, ó, só dá pra ver que ela é ligada. Mano, saiu de novo, tem que ligar a moto. Pronto, mano. 75km. Pra vocês verem, que eu não tô mentindo. Só que pra vir pra pista é 30, entendeu? Então, andei mais 30km dentro da cidade. Bom, vamos ver se nós conseguimos primeiro achar o possível aqui do ABS, mano. Começa, não tem nem onde abre o tanque. Vamos ver aqui, ó, ABS motor. Acho que é o de 25, mano. Todas as motos que eu já tirei esse ABS motor, mano, a moto para de marcar até a velocidade. Vamos ver essa. O zílio dela é diferente, mano. Agora pronto. Não consigo colocar o banco mais. Poxa, vai levar tanquinho no bolo. E olha o tanto de fusível reserva que tem. Gostei, velho. Essas motos hoje em dia que tá vindo doando, mal, mal, vem uma chave 10. Mal, mal. Tirei o fusível. Fazer um teste primeiro. Andando, mano. Vocês aí, quando for desativar o ABS de moto. Anda normal, derrapa a moto. Vê se ela derrapa perto do freio que fosse, mano. Antes de empinar. Porque se for testar empinando, não é muito bom, não. Não, não é muito bom. Primeiro teste. Cuidado, a moto derrapa o pneu da frente e o pneu de trás. Vamos ver agora, mano, o que sai de grau. Tá testado. ABS desativado, família. Vamos fazer o teste nessa Veristron aqui. Mano, ela pega a rabeta muito fácil, mano. E eu não quero raspar muito. Porque eu vou premiar ela no meu Instagram, entendeu? Você não segue lá. É o oficial, demorou. Tá puxando muito com o lado ainda. Se o pneu é novo, muito oval. Não tô conseguindo puxar ela. Olha aí o vento jogando pro lado. Já tá de manhã, mano. Os quebrãozinhos. Tapas só. Aê, saiu um tapas só, moleque. Eu não tô conseguindo puxar ela. Tá jogando muito pro lado ainda. Tem que acertar, tipo, a descaída da pista e tudo. Mano, é uma moto que eu curti, hein, família. Uma moto gostosa de andar, véi. Entendeu? Ela tem suas... Seus pontos positivos e pontos negativos. Quais pontos negativos que eu ia falar aqui pra vocês? É... Tecnologia. Isso porque eu ando de BM, mano. Tecnologia. Até no vídeo anterior que eu acelerei ela, eu fiz uns comparativos aí. Se você não assistiu depois de terminar esse, você volta um. É um comparativo da hora. Eu não tinha falado de tecnologia. Falando de tecnologia, Faltou um painel digital aqui. Entendeu? Hoje em dia todas as motos, a maioria tem. Tá ligado? Mas também, família, falando de preço. Essa moto aqui é 70 mil. BMW 110, 115. Tá ligado? Aí você tem uma noção. Ah, mas BMW é BMW e tal. BMW é muito mais moto. Olha o preço, né, mano? Olha o preço. Tem que ver o preço. Ó, agora acertou, moleque. Mais ou menos. Acertou foi nada, saiu foi murcho. Mentira. Aliás, tem uma decidida da hora. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se sai. É o vento, mano. Dessa vez, embalou muito. Tem que ser um tapa só, mano. Essas motos grandes, tá ligado? Se acelerar duas vezes, mano, a moto já embala demais e tudo. Isso aí é louco. É um tapa só, mano. Pra dominar a moto. Aí, ó. Foi mais controladinho, hein, mano? Agora sim foi mais controladinho. Tá da hora. O primeiro rolê tá da hora, mano. Tá ruim, não. Mas também não tá bom. Ai, ai. Mano, eu tava falando, velho. É... Comentando no vídeo. E... Essa oportunidade, né, mano? Que tô tendo de conhecer várias motos e tudo. É um sonho, né, mano? Você ter uma nave já é um sonho, família. Seja independente de qual for ainda, mano. Seu sonho é uma 160. Se seu sonho é uma bike motorizada. Seu sonho é um 1.000. Mano, persista, moleque. Você consegue. E por ter essa oportunidade, mano, de conhecer várias motos. Isso nem tava nos meus planos, tá ligado? Isso foi além dos que eu sonhava. Na moral. Só agradecer mesmo, mano. Só agradecer a todos que... Cooperaram pra chegar até aqui, entendeu? Meus primeiramente, segundo família. E vocês também. Que é uma segunda família minha. Vamos ver se sai aquele quebrão de terceira. E aí, moleque! E aí! E aí! E aí! E aí! Olha a visão da Verestrom, moleque, louca hein família, comenta aí o que você achou desse foguete Só o barulho de vento Vamos finalizar por aqui rapaziada, comenta aí o que você achou desse foguete Se gostou da moto, se não gostou Entendeu? É bom nós trocar essa ideia Se não gostou, comenta, não fica sem jeito não Se gostou, pode falar aí seus pontos positivos e negativos da moto Tá ligado? Comenta sem medo, nós tá aí pra trocar ideia mesmo Só vamos pra geral, tamo junto e fui E aí E aí E aí E aí E aí